Um flagrante mostra a dificuldade de uma cadeirante que depende do transporte público. A cena se passa em Salvador, mas é uma situação que poderia ter acontecido em qualquer cidade do país. Pegar o ônibus em Salvador não é fácil para ninguém. Imagina para Renata e para a filha com paralisia cerebral. O espaço meu é reservado. O meu é reservado, o meu é principal para mim. Não tem que abrir para mim e para os outros não. Ela tenta entrar. Licença, ela é o principal. O motorista vai até lá, mas ninguém sai da frente. O problema é esse, meu amigo, eu não estou querendo negar. Não é culpa minha, mas o meu direito está aqui, eu quero entrar. Nenhum passageiro se mexe. O motorista desiste. E Renata fica no ponto com a filha à espera de um outro ônibus. Todos os ônibus aqui em Salvador, até os menores, precisam ter um elevador para cadeirante. É lei. E o ônibus que Renata tentou pegar com a filha, que é esse aqui, tem e funciona. Olha só, ele passou até já pela vistoria. Só que na hora, o ônibus estava muito cheio e tinha gente sentada aqui na escada. E o motorista, então, não conseguiu fazer esse movimento. Que é abaixar a rampa pela Prodentra. E o pessoal começou a gritar, fazer aquela agazarra dentro do carro, quer sair pela janela, essas coisas assim, né? Então eu preferi evadir o local e, infelizmente, não pude levar ela. A prefeitura acha que o motorista deveria ter chamado a polícia, mas não foi o único culpado. A culpa é dividida. O rodoviário, por não ter chamado a polícia para cumprimento de uma lei que dá acesso ao cadeirante, ao transporte, e a população que estava em cima do elevador e que não permitiu que esse acesso fosse feito.